Vamos agora aos números da Covid aqui na Paraíba. Hoje foram registrados 424 novos casos, além de 4 mortes. Neste momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado é de 24%. Na grande João Pessoa, essa taxa aumentou um pouco, está em 32%. Então vamos ficar alerta, tá certo?